A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Somos que anos CHINADE NO BRASIL Precisamos de vocês. Há bonecos demais aqui. Não adianta, Kimberly. Eles ainda estão mergulhando. Vamos lá. Nossa, Billy, você detonou. Obrigado, mas temos que entrar em contato com o Zordon. Zordon, aqui é o Billy. Minha intuição diz que Rita está aprontando. Sua suspeita é correta, Billy. Venha ao centro de comando imediatamente. Que bom. Nossos sensores detectaram uma agitação no oceano perto da praia. Ah, não. Zordon, o Zeki, a Trini e o Jason estão lá mergulhando. Eu estou ciente de tal situação, Kimberly. Rita enviou um terrível peixe destruidor para a Terra. Seu veneno consegue imobilizar tudo e todos em Titoque. Ai, 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 ai. Que peixe horrível. Não há como esperar pelos outros. Vocês têm que cuidar do peixe antes que seja tarde. Hora de morfar. Pterodáctilo. Triceratops. Triceratops. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sujo, Billy, precisamos de ajuda. Eu sou um peixe tóxico. Não são vários pra mim. Por que o peixe não acaba logo com eles? Eu quero eles fora do planeta agora! Talvez deva fazer um feitiço para que o medo de Billy seja insuportável. Isso! Ah, se tudo o horror! Quero que o Billy sofra um terror! Quero seu medo pior do que lanças! Quando um peixe ele avistar, com medo há de ficar! Ai, 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 ai! Tem alguma coisa errada com o Billy! Eita, enfeitiçou o Billy! Ele não pode controlar seu medo! Não! Não quero! Billy, sai daqui! Isso mesmo! Tenha medo, porque em breve verá o meu ódio! Fique longe de mim, não! Bússia, era tão claro lá embaixo! É lindo! É! Zordon, precisamos de ajuda! Foi um mergulho maravilhoso! Totalmente demais! Eu não sabia que era tão alucinante lá embaixo! Responda, Rangers! E aí, pessoal, aconteceu alguma coisa! O que foi, Zordon? Vida, empurra os outros Rangers com peixe tóxico! Devem ajudá-los! Estamos a caminho! Vamos nessa, pessoal! Hora de morfar! Astrodote! Tigre, nem se sobe! Tiranossauro! Um de cada vez, Rangers! Billy! O que foi? Você está legal, Billy? Eu acho que estou... Valdar, o que será que o peixe tóxico vai aprontar agora? Eu mandei que ele chamasse o Begasord e usasse seu poder para destruí-lo! Zordon, que trabalho deu aquele peixe tóxico? É, esse foi um dos piores monstros da Rita! E tudo minha culpa! Eu nem consegui me aproximar daquele bicho! Ah, tadinho do Billy! O que é isso, Billy? Não se culpe! Todo mundo tem medo de alguma coisa! Zordon, não há nada que a gente possa fazer para ajudar! É, precisamos dele! Billy, Rita enfeitiçou você utilizando o medo que tem de peixes! Se enfrentar o seu medo e o vencer, o feitiço estará quebrado! Mas, Zordon, acho que não dá para eu enfrentar aquele monstro! Não tem escolha, Billy! Olhe no globo visualizador! Como pode ver, o peixe está criando um mar de destruição! Seu veneno tóxico irá imobilizar tudo aquilo que torna! Tanto humanos quanto a vida marinha! Tem que vencer seu medo! Billy, os outros precisam de você! Billy, você está pronto mesmo? Precisamos de você, Billy! Eu vou tentar! É! Hora de morfar! Astronaut! Piderodáctilo! Triceratope! Tigre e dente de sabre! Tiranossauro! Vamos pegá-lo, pessoal! Vocês vão atrás do peixe, eu e Billy ficamos com os bonetos! Combinado! Ataca! A tentativa é fã! Não vão me derrotar! E agora, seu Rangerzinho azul, chegou a hora do duelo mais fraco dessa equipe fracote! Não, não se aproxime! Não, não, não! Fica frio, Billy! Jason! Tudo bem? O que é isso? Eu não consigo me mexer! Eu também não consigo! Eu estou paralisada! Billy! Kimberly! A gente está preso! Precisamos de ajuda! Não! Por favor! Eu não posso! Eu não consigo! E agora, ranger azul, você é meu! Kimberley, cuidado! Eu ainda não fui derrotado, Rangers! Tome isso! Vamos, Billy! Você consegue? Eu quero, mas eu não posso! Billy, por favor! Precisamos de você! Zordon disse que se eu enfrentar meu medo, posso derrotar o peitiço da Rita! Zordon disse que se eu enfrentar o peito da Rita! O ranger azul voltou! Esse é o Billy que eu conheço! Obrigado! Vamos acabar com esse cara! Não terminou! Cedro! Mágico! Faz meu monstro crescer! Vão! É o quê? É o que? Não é o que? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Legal, vamos ativar o sorte. Vamos, Billsonia. Aqui é o Zeck, pronto para agir. Billy, no comando. Aqui é a trilha arrasando. Aqui é Kimberly detonando. Atenção, Rages, ativando. Dois, um, desce. Vamos. Mudando para o módulo de combate agora. Sequência Megazord iniciada. Megazord ativado. Aí, vem ele. Pegou a gente de jeito. Vamos lá, Rages. Capa. 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 Não! Ele está paralisando sorte. Não podemos nos mexer. Muito bom! Quero ver agora! Perdemos o controle! Power Rangers! Não acredito. Estamos perdendo para um salmão superdesenvolvido. Se pudéssemos ter mais energia... Espera aí. Eu já sei. Eu já sei. Sabe o quê? Diz aí, Zack. O poder de Monfar vai transformar o tóxico em energia. Está tudo certo. Não! Eu tinha pego vocês! Derrotado! É isso aí. Vamos acabar com esse ensopado! Não! Não! Espera! Assim não vale! Não! Não! Você já era, Peixinho! Ah! Ah! Eu estou orgulhoso. Você venceu seu medo. Eu superei o trauma. Não acredito que perdeu. Eu não aguento. Para mim, chega! Olha só o que eu peguei. Nossa! Eu estou impressionada! Você venceu mesmo o seu medo de peixe. Eu estou gostando de ver. Vai acabar mergulhando com a gente na próxima. Eu adoraria, Jason. Quem sabe até comece a gostar desse esporte. Gente, é um peixão. Eu vou preparar tudo bem rapidinho e por conta da casa. Ah! Eu estou começando a sentir cheiro de sardinha. É! Porque eu peguei o rei dos mares. Jason, você pegou o quê, Book? Você não pega nem o esfriado. Eu peguei um dos grandões, tá bom? Uma coisa que vocês nunca vão fazer. Mostra aí, esculpa. Atum em lata? Ah, tá legal, Book. Eu mandei você comprar um peixe dos grandes, seu animal. E esse aqui, não é grande? Era a maior lata que tinha. Você está rindo de quê? Cadê o que você pegou aí? Book, tem uma costa viva aí dentro. E aí Você está assistindo um sombra de Bureau de Directors